Oh, que saudade que tenho Na aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor, que sonho, que flores Daquelas tardes flagueiras A sombra das bananeiras Debaixo dos laranjás Eu nasci lá no recanto Do sertão que amo tanto Onde o sol desprende o manto Feito de renda de anil Onde o firmamento intenso Forma um espelho suspenso Refletindo o rosto imenso Da minha pátria, o Brasil Livre filho das montanhas Eu corria satisfeito De camisa aberta ao peito Pés descalços, braços nus Correndo pelas campinas Em volta das cachoeiras Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis O meu sertão brasileiro Ao onde escutei primeiro O cantar de um violeiro Modulando uma canção Fazer da alma Cigarra Da garganta Uma guitarra Da própria vida Uma farra E do Brasil O coração Naqueles tempos Constitosos Ia colher as pitangas Trepava Tirava Mangas Brincava A beira Do mar Rezava A Isavé Maria Olhava O céu Sempre lindo Adormecia Sorrindo E despertava A cantar O meu sertão de fartura Carne seca Rapadura De leite De leite Manteiga Pura Coalhada Grossa Escorrida Tempo Do cascão Do queijo Manjado Do sertanejo Esses tempos Ainda vejo Retratado Em minha vida O dias da minha infância No meu céu De primavera Que doce vida Não era Então risonha Amanhã Além das mágoas De agora Eu tinha Nessas delícias De minha mãe As carícias E beijos Da minha irmã É isso aí, gente A gente acabou De colocar aqui Um tipo de desafio Entre duas regiões Diferentes Um poeta do sudeste E o outro Do nordeste Do nordeste A gente trouxe Rogaciano Bezerra Leite Jornalista Pernambucano Repentista Extraordinário Que cantou E encantou Na sua época Natural de Itapetim Estadão de Pernambuco Sertão do Pajéu Mas viveu a vida toda Do Ceará Para o Rio de Janeiro Esse caboclo Morreu Apaixonado Por uma danada De uma francesa Tem uma linguagem aí De um poeta Que falou Que diz que Até morrer de amor É bom Eu quero viver Eu quero viver Pois é Rogaciano Leite Optou por esse caminho E do outro lado Em contraponto O nosso eterno poeta da saudade Gasimiro de Abreu Aí eu fiz as estrofes De Gasimiro E de Rogaciano Uma hora A gente vai fazer Um duelo entre os dois Um trabalho bem elaborado Que fica bonito Os dois escreveram Na mesma linha Das oitavas Estrofes de oito versos E a gente aproveitou Só que o Rogaciano Usou a tática De Do 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 Primeiro, segundo E terceiro verso Rimando entre si Aí vem O quarto e o quinto Rimando com o oitavo O sexto com o sétimo Pois é Mas o Não O quinto, o sexto e o sétimo De Rogaciano Já o O nosso poeta Fluminense Casimiro de Abreu Adotou a linha Deixando um verso Solto, né Mas o estilão mesmo São oitavos Estrofes de oito versos Pois é Pois é, gente E assim A partir desse momento A gente abre O nosso cenário E convoca Todos os caravaneiros Para caminharmos Nessa viagem Nessa maratona Nessa cruzada cultural Do nosso projeto Tributo Tributo O filho de seu Adalto Medeiros E da Dona Bete Lá em Cacerengue Nosso companheiro Nono Bedeiros Boa noite Nono Boa noite Poeta Marinho Boa noite aos amigos Mais uma quinta-feira Por aqui Sejam todos muito bem-vindos Já vá por aí Fazendo seu pedido Oferecendo Convide os amigos Compartilhe essa live Para que chegue a mais pessoas Para que possam também Participar da nossa cultura Não é isso, Poeta? É O que é que você achou No desafio das duas feras Um do Pernambucano E um do Fluminense É brincadeira? Coisa bonita demais, né, rapaz? Agora Os dois na mesma linha Todos falando da infância, né? Que coisa bonita Muito linda Valeu Nono e o povo, Nono Pois é, Poeta Com a gente aqui O Antônio Paiva Boa noite, meu amigo Quantos tempos Saudades, meu parceiro Antônio Paiva O nosso Paiva velho de guerra Cearense de Tianguá Nascido na Chapada É, rapaz Nascido lá em Tianguá, né? O pai velho de Tianguá É Nascido na Chapada Do Ibiapaba, rapaz Ei Ibiapaba sumiu da minha cabeça Ô negócio danado Quase não chega, rapaz Já pensou, rapaz? Já pensou Com quem está revoltado comigo Clóvis Bevilacqua O pontífice do Código Civil Brasileiro Que era natural De Viçosa E o nosso eterno filósofo brasileiro Raimundo Farias Brito Que era natural de São Benedito Tudo vizinho lá do Paiva Lá de cima da Serra Ibiapaba, né? Eita Tá desculpado, hein? O poeta Vem com a gente a Penha Santos Boa noite, poeta Boa noite, poeta Nono e produção Mais uma noite de quinta-feira Tamo juntos Para ouvir canções Na voz do poeta Sebastião Deus abençoe todos nós Já tô em frente à tela Para curtir a canção do Lesso Opa Boa noite, primo Muito obrigado a você, minha linda Por mais uma caminhada, tá? Com a gente Geraldo Gomes de Lima Boa noite, amigo Sebastião Repentista Sou fã de vocês Valeu, meu querido Um abraço a você Obrigado aí pela presença, tá? Linha Marinho Boa noite Alô, prima Alô, prima, minha linda É a companheira do professor Cabrita, né? Exatamente, viu? Alô, Genival Um abraço pra tu, velho Margarida Pontes Olá, poeta Boa noite Eu não sei se é Margarida Ou se é Naná Ou se é Naná, né? Eu sei que... Um abraço, sacolão Tudo que bom pra vocês, meninas Rosana Dantas Mais uma quinta abençoada Ouvindo essa cultura nordestina Que amo Boa noite, Sebastião Maria e companhia Uma noite de bênçãos para vocês Hoje quero ouvir a canção Velhinho do Roçado Desde já agradeço Opa Rosana Dantas Filha do meu amigo Pepe Dantas Que é saudade, né? Rapaz Eita, Pepe Velho Lá na Malhada Município da minha querida Solana E a simpática princesa da colina Que a turma agora tá chamando De capital da serra Olha aí, tá vendo? Capital da serra do breve Já chegou Já chegou nesse patamar de capital, né? Olha aí Muito bem Mas foi sempre minha princesa da colina Eu criei-me junto Criei-me com ela Cidade linda, viu? Penha Santos, ela fala Simbora, galera Curtir essa live Que temos todas as quintas Todas as quintas Agradeço a Deus Em O Poeta Tá Com Saúde E tem esse dom de repetir Olha aí, que maravilha, hein? Valeu, minha querida Obrigado a você, tá? Bernadette Ferrer com a gente Olá, Bernadette É tudo de casa, né? Eu sou José Ponte Joseani Boa noite Nobre casal caseringuense Boa noite Alex Bezerra Boa noite É o Alex Silva Lá de Buíque, Pernambuco Alô, Alex Silva Lá de Buíque Daquelas quebradas de pedra Ai, que saudade Daquele recanto, né, rapaz? A creche pernambucana Já não é caminho Do Mochotó, viu? Olha aí Valeu, obrigado a você Maria das Graças Silva Boa noite para todos vocês Eu estou aqui Na minha casa Com minhas filhas Poliana e Talita E nossa amiga Sandra Valeu, Maria das Graças Obrigado a você, minha linda Pereirinha Pereira Boa noite Aí é Mombaça No pedaço, né, rapaz? Maria Pereira Antiga, né, rapaz? Mombaça de hoje Pereirinha Pereira É isso Maurício Hermínio Boa noite a todos Valeu, Maurício É meu parente ainda, a fera Helena Gomes com a gente Alô, Helena Meus cumprimentos A todo o povo aí Da Cacimba da Vaz E esse recanto Que eu amo tanto É auditório do nosso Da nossa live, né? E dos programas Que a gente faz Isso O pessoal lá não perde Uma quinta-feira Durante a semana No rádio Sempre ligado, né? É, todo mundo junto Zito Alves Boa noite, poeta Grande Zito Alves Isso aí é um Aboiador extraordinário Um repentista estupendo Grande cantador Grande companheiro Grande figura humana Zito é natural Divertente Tem hora que ele diz Que é de surubim Porque surubim tem charme, né? Mas Zito é natural Divertente Pois é Mas como ele diz Que é vizinho ali De surubim Surubim Terra de Chacrinha Um velho guerreiro Eterno guerreiro, né? Exato E terra de Capiba O que é que você quer? Besta as vaquejadas Quem não quer ser de lá, né? Pois é, rapaz Até nós subiu Com o amigo ré E ele e a Maria Ele e a dona Maria Garanta a dona Maria Que é de surubim Acho que ela já descobriu Que não é de lá não Importante que são Pernambucanos São brasileiros São dançando Esse mundo velho Que nós amamos Exatamente, é isso aí Zito, obrigado Pelo contato, meu querido A Maria das Graças Silva Ela fala Valeu, meus amores Que Deus abençoe Sempre em cada um de vocês A Madame Maria Boa noite, meu querido Valeu, minha querida Madalena Madalena nasceu Lá nas beiradas Do rio Capibaribe, né? A gente falou Do Capiba Já falou Do Capibaribe, né? Vocês sabiam Que o nome Capiba Vem de Capibaribe? Ele é uma menagem Uma menagem Uma menagem Que ele faz ao rio Nosso grande compositor Brasileiro Pois é, Madalena Obrigado a você Minha linda Nossa flor de limoeiro Nereida Do rio Capibaribe Muito bem Francisco Lopes Chicão da cidade De Sousa Na Paraíba Mora em Ribeirão Pires São Paulo Parabéns pra vocês dois Valeu, Chicão Alô, Chicão Um abraço a você Muito obrigado aí Pela presença, tá? Mais dois recadinhos aqui O Jussiê Silva Muito bom Nossas raízes Aqui de Diadema Forte abraço, poeta Um abraço, Jussiê Obrigado a você, tá? E fechando A Maria Petronila Nossa amiga Nenê Alô, Nenê Alô, Nenê Alô, Zé Galdino Zé é o irmão dela Deve tá aí Pra banda de Pindamonhangaba O nome difícil da gota Olha só Pindamonhangaba É tão difícil Que o pessoal de lá Pra facilitar Chama só de pinda É Facilita tudo Pode chamar só pindá Né, rapaz Porque justamente é isso Pindá é anzol, né? Aham Então lá é terra dos anzóis Pronto Do Tupi-Guarania Então o seguinte Lá também nasceu Você sabia que o Ciro Gomes Que é Canta o Ceará em versos de prosa Diz que é de sobrar Mas ele nasceu O pai dele era professor Em Pindamonhangaba Quando ele nasceu, né? Nasceu lá, né? Então o Ciro Gomes é paulista Conterrâneo de Geraldo Alcum Pronto Na mesma cidade os dois É, do Picolé de Chuchu Vamos lá A Penha pediu e vai ouvir agora A Canção do Lenço, poeta Vamos lá Silvirino Pelado escreveu Mestre Silvirino Pelado A bênção Com licença Cantar esse clássico Do mundo da nossa cantoria A Canção do Lenço Poeta da cidade de Moreno Zona da Mata Pernambucana Minha vida é um romance De tristeza e ilusão Parece que o destino Quis me fazer traição Minha esperança é perdida Quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei Já fui amado E vivi bem satisfeito Desfrutei a minha infância De tudo tive pro rei Gozei minha mocidade Sem saber que a saudade Vinha morar no meu peito Uma noite de Santo Antônio Eu fui dançar num salão Lá eu vi uma menina De uma linda feição Convidando-a pra dançar Senti seu amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a donzela Se era comprometida Ela me respondeu Não, nunca amei Nem fui querida Controlamos a amizade Que vem trazendo saudade Dos restos da minha vida Já decorriam seis meses As amizades da gente Mas um destino Não quis que o nosso amor Fosse à frente Veio a morte enfurecida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia fui avisado Que ela não adoeceu Fui urgente à casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu E disse desenganada Pra meu mal não há mais cura Vou partir para o cemitério Me acabar na sepultura E dando bênção aos pais Deu-me adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Choroso guardei o lenço Choroso guardei o lenço Que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordado em letra amarela Perdi toda esperança Hoje só tenho lembrança Do amor que tinha ela Um A, um M e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegrias Depois que ela morreu Quando de dor eu chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de mágoa eu chorava Meu triste pranto enxugava No lenço que ela me deu Valeu, pelado Obrigado, mestre E o povo, Nuno? Muito bem, a Ivanilda Siqueira Boa noite, poeta Que Deus te abençoe Valeu, Ivanilda Obrigado a você também, minha linda Ela que tá assistindo a gente lá em Suzano, né? É, Leoa, tá com a gente Leonardo Marinho lá em Diadema Ele e a Dani Sempre acompanhando a gente É, nobre casal Obrigado aí pela companhia, tá? Luzia Nogueiras Eu gosto muito de cantoria Valeu, Luzia Nogueira Obrigado a você, minha linda A Luzia, pelo jeito É a primeira vez que ela vem aqui com a gente Seja bem-vinda, viu, Luzia? Seja bem-vinda Com a gente também o Carlos César Alô, Carlos César Obrigado a você, velho Bem, por enquanto são esses os recados Vamos aproveitar e falar pro pessoal A respeito do nosso Pix Pix, gente, que é a respeito do SOS Cultura Que é pra que a gente possa Reerguer novamente aqui a Ucrã Contando sempre com a sua ajuda, viu? Então, o nosso Pix Onze, nove, 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 cinco, nove, oitenta, sete, um Colabore aí com o valor que você achar que deve Qualquer valor é sempre bem-vindo, né, Espoeta? É isso aí, rapaz A gente agradece eternamente, viu? Essa danada dessa pandemia Ela veio pra arrebentar com as nossas estruturas, né, rapaz? Mexeu com tudo, hein? Pois é, tem que... A gente tem que contar com a participação do povão, né? Com certeza O negócio é bravo Antes não, a gente fazia grande movimento por aí afora Não tinha problema, né? Exatamente A gente cobria todas as despensas, tudo tranquilo, né? Mas agora a gente, pra cobrir, a gente tá cobrindo Mas que o negócio tá pesado, tá? É, tá com a corda no pescoço, viu? O negócio tá bravo Então a gente conta aí com a colaboração de cada um de vocês Qualquer valor é bem-vindo O Pix tá aí na nossa tela E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aí Que a gente esclarece você, tá bom? O Carlos César, ele fala Boa noite, é aqui de Catolé do Rocha, na Paraíba Muito sucesso É, rapaz, é terra do Chico César, né? Exato É, do nosso cantador Chico César Cantor bom danado É, porra, rapaz E um poeta retado, rapaz Uma figura humana estupenda também Lá em Catolé do Rocha nasceu o nosso querido Francisco Mota Que tangeu um programa, desse programa até hoje tá no ar Levado pelo filho, né? Pelo Djalma Mota Na Rádio Rural de Caicó Eu passei toda a minha vida acompanhando o Violeiros do Ciro e Dó Com a companhia de Mota e Nascimento E esse programa até hoje está ao vivo, né? Mota se foi nos anos 80 Mas o Nascimento continua Firme como bronze E o Nascimento ainda É parente da, 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 da menina, como é que é? Da Ana Paula Que Ciro e Nascimento é Primo legítimo de Santino e Luiz Ah, certo, muito bem Do avô dela, né? Isso, a história é longa, viu, gente? A Penha fala Linda demais a canção do lenço O nome fala, é, retratando a realidade Grato poeta Deus abençoe a sua vida Valeu, querido Tudo de bom pra tu, nega Cinto Alves Estou ligado em Estou residindo em Freemiguelinho Ô, rapaz Tá em Freemiguelinho Tá certo Tá tudo em casa, né, rapaz? Surubim, Freemiguelinho Vertente é o caminho, né? Tá tudo na mesma região, né, poeta? É Muito bem Dá mais um esticãozinho Chega lá no Cucumaru, lá embaixo Dá pro outro lado Vai chegar lá na, na, na Turitama da nossa querida Da, da, da Luz, né, rapaz? Da, da Luz de Turitama Não dá nem tempo do jeque cansar, né? Dá nada, mas é tudo pertinho Maravilha Poeta, vamos atender a Rosana Dantas Ela pediu o velhinho do roçado Vamos lá Lembrando o velho Pepe Dantas Que era, que era Cabuco, rei trabalhador Vamos lá O autor Despedido Sobrinho, tá? Com licença, mestre Despedido Nasceu no Baixio Mas viveu a vida quase toda No município de Cajazeiras Teve programa em Caruaru Em Campina Grande Sousa Principalmente em Cajazeiras Foi onde ele Firmou-se como político Como homem do rádio E como cantador Partiu Partiu Deixou três clássicos Para a nossa cantoria Deixou o velhinho do roçado Uma carta à minha esposa E a Deus do Filho E a Deus do Filho, querido São três poemas Indispensáveis no mundo da cantoria E agora a nossa querida Rosana Filha do meu saudoso amigo Pepe Dantas Fred Velhinho do roçado Vamos lá Que ele levava o roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Com pão, bolacho, cuscuz E saía bem satisfeito Cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Lá na pedreira lavrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada E para o roçado saía Só pra almoçar voltavam A luta nada alcançava Que era robusto e forte Hoje só lussa dizendo Meus olhos já estão vendo Os negros grilhões da morte Se senta lá no batente Acende o cachimbo e fuma O peito velho não sente Quase alegria nenhuma Mas não esquece o roçado Vendo a enxada de um lado A ferrugem dando nela E ele sem alegrias Lembra as centenas de dias Que puxou no cabo da... A ideia enxada sente Suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas sente as mãos calejadas E o caminho do roçado E o caminho do roçado Por mato se está tapado Resta o velhinho lembrando As pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorão Para calentar seu choro Tem a velhinha coitada O velho chapéu de couro O cachimbo e a enxada O seu cachorro veludo Que ele acompanhava em tudo Com o tempo está além Hoje caçada não faz Que o dono não pode mais Nem ele pode também O cachorrinho morreu A velha morreu também Dali tudo enegreceu Para o velho sem ninguém Ninguém lidava com ele E sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira Sentou-se a vez derradeira Lá no batente da porta Lá o cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Fechou a boca e morreu Virado para o caminho E a mão direita estirada Pelo cabo da enxada Companheira do passado Pela ferrugem comida Assim terminou a vida Do velhinho do roçal Hoje quem por perto passa Vê na beira da estrada Do cachorrinho a carcaça Vê do velhinho a enxada Vê solitária a palhoça E o caminho da roça Se parecendo o deserto É escuro como um carbono É escuro como um carbono Dando o sinal que seu dono Nunca mais passou por perto Nunca mais passou por perto Vê solitária a palhoça E o caminho da roça Se parecendo o céu Se parecendo o deserto É escuro como um carbono Somente porque seu dono Somente porque seu dono É escuro como um carbono É escuro como um carbono É escuro como um carbono No roço no roçado É Foi um grande apologista E promovente de cantoria Aqui em São José da Laje Alagoas É rapaz Que bom né rapaz Jussiê Silva Jussiê mandando um recadinho aqui Para Pereira Pereirinha Tamo junto meu amigo de fé Meu irmão Camarada Pereirinha É Sebastião todas as quintas-feiras Nos emociona Ô rapaz Que bom Obrigado a vocês pela companhia tá A Maria das Graças Silva Ela fala Lindalva tá mandando um beijo Para todos vocês Valeu Lindalva Obrigado a você minha linda Jailson Cardoso Batendo palminhas aqui Valeu Jailson Cardoso Bem Enquanto chegam mais recados Vamos lembrar o pessoal Que o Poeta tem programa De domingo a domingo Às 10 horas da manhã Pela rádio Ocran.com.br Programa esse Que é transmitido Simultaneamente Pela rádio Serrana De Araruna Todos os domingos 10 horas da manhã Nordestinos em trânsito Quantos anos já no ar Poeta Esse programa Rapaz Vem dos anos nove Faz tempo né Comecinho Comecinho da década de noventa Quando a rádio atual entrou no ar Já tinha programa na atual E a gente fazia conexão Com a rádio Serrana Com a integração E depois com a cidade de Sumé A gente fazia aquele Uhum Fechamento Mas diz que tudo passa né Mas a gente ainda tá com a Serrana Ao domingo Continua com a Serrana né É Todos os domingos Além disso Tem programa ao meio dia Violas na Ucrã De domingo a domingo também As quartas e quintas-feiras Com a participação do Titico Caetano E do Dedé Laurentino E novamente às seis da tarde Violas ao entardecer na Ucrã Também de domingo a domingo O Poeta não para Não tem um descanso esse homem viu É Eu vou começar Dominar os horários direitinho Para tocar tudo que é repentista Isso Muito bem Poeta Todos os companheiros né Muito bem isso aí viu O pessoal tá Ansioso por isso viu É Pois é Você acessa RádioUcrã.com.br Pode também baixar no seu celular Um aplicativo chamado Rádios Net Esse aplicativo maravilhoso Rádios do mundo inteiro E a nossa Rádio Ucrã tá lá Firme e forte Valeu companheiros Obrigado a vocês hein Acompanha aí essa programação Vamos difundir Vocês Compartilhem aí com isso aí né Nona Pra gente Cada vez mais Expandir essa bandeira Da nossa cultura nordestina Exatamente Poeta Vem com a gente a Eunice Bernardo Boa noite pra você Valeu Eunice Obrigado a você minha linda Hoje eu falei com ela tá Num corre corre danado Que tá preparando O aniversário da Da irmã Da irmã que é a Francisca né Hoje nós temos canções Pra dupla A Francisca E o Pra o Bulei O Bulei aniversariou ontem E a Francisca amanhã né rapaz E eu tô aqui no meio Aproveito o programa aqui O nosso espaço E cantar pra eles Presente de aniversário Viu Nona Muito bem Poeta Isso aí Já desejando aí Parabéns pra ele né Ele e a Francisca é isso? É o Bulei Bulei é o pai da Eunice né Certo E o pai da Francisca Certo É pra turma A turma é o observador hein Eunice tá muito baixo Eunice Nós tamo no limite aqui Maria da Luz Lá de Toritama Boa noite Poetas Valeu Valeu Maria da Luz Eu falei dela Já apareceu né Se conectou com a gente né Isso Obrigado na Luz Aí no Agreste de Pernambuco Isso aí A Bernadette Ela fala O coqueiro da Bahia Opa no finalzinho viu Tem coqueiro da Bahia no finalzinho É a gente encerra cantando o coqueiro da Bahia Jailson Cardoso Sebastião Repentista Aboiador Com esse dom tão lindo Deus o abençoe Valeu Repentista Cantador Cordelista Aboiador Fico nevendo viu rapaz Escritor O aboio fica com o Zito Lá em Frei Miguelinho hein É isso Lá no Agreste de Pernambuco Vizinho lá Nossa querida Maria da Luz Pronto a outra da Luz Lá em Pedra Lavrada Boa noite querido poeta Boa noite meus amigos Nono Medeiros e Ailton Marinho Boa noite da Luz Boa noite da Luz Lá em Pedra Lavrada Rapaz pra lá em da Luz A outra da Luz Que nos acompanhou a vida toda E o que tá acontecendo Cadê a Maria de Dadá Cadê aquela mulher Eu tô conseguindo pauta dela É a Maria de Dadá também Isso rapaz Que é outra da Luz também né Mas eu acredito que talvez O aplicativo dela do Facebook Deve ter desatualizado E ela perdeu os contatos Deve ter sido isso Porque ela não perde uma noite não Vamos ter que descobrir Saber como é que ela está rapaz Isso vamos descobrir isso né poeta É Muito bem Poeta escolha uma canção bonita aí Pra essa turma toda Será que ela tá Canção popular né Cantar o logo presente de aniversário Pra meninas né Ah pois é Francisca Muita saúde minha linda Muitos anos de vida Que você tem uma prole Pra garantir a criançada Que tá começando né rapaz Criança com dois anos Três anos Criança com cinco Com sete, oito anos Tem muita mão de obra Pra você viu Pra você e o Gedeão Então mil felicidades A minha linda Muitos anos de vida E dedicando a você A gente canta Presente de aniversário Da autoria de Pedro Bandeira tá Oferece também O Pulei que aniversariou Ante ontem né Não ontem Pulei acabou com o véio de guerra Muitos anos de vida É mais velho do que eu Um ano Já a esposa dela A chanuta que é a mãe das meninas Tem a minha idade né Nós somos setentões Setenta e três Boleia setenta e quatro Pois é Então Pra o pai e a filha Pra filha e o pai Que aliás vai ter uma cantoria Retada agora no sábado Amanhã né Depois da manhã Sábado à noite Com Pereira Santos E Ivan de Oliveira Vai ser uma uê danada A Eunice saiu de Búzios Entusiasmada Pensando nessa festa do pai né rapaz E conseguiu né rapaz Lá no emprego Deram um espaço pra ela De três meses Pra esse negócio aí da pandemia E ela aproveitou a caminhada Tá bem rapaz Valeu Parabéns Eunice Vamos lá Presente de aniversário O mundo a mãe em seu rindo no dia trouxe a notícia O calendário dos anos veio fazendo carícia E a natureza festeja a tua data natalícia E a natureza festeja a tua data natalícia Flores perfumadas, velinhas acesas, bebidas nas mesas, toalhas bordadas Fitas matizadas, meninos cantando Fotógrafos tirando retratos de graça E o povo que passa parabenizando Chegam presentes de montes As amizades te laçam Os passarinhos Gorgeiam Borboletas Exuaçam Amigos longes Escrevem Os camaradas Te abraçam Brindes Brindes musicais Canções e poemas Grasseios e temas Retratos postais Parentes e pais Todos te enaltecem O teu dia cresce O plano retrata Mas a tua data Eles não esquecem A vizinhança se juntam O padre repete um hino A igreja conta os anos Nas badaladas do sino E as nuvens dos céus derramam O mais puro amor divino O rádio te falam As crianças pulam Os jornais circulam O mundo se abala A data assinala O bloco nos se preva Bilhetes missivos se arquivam Se calam Oradores falam Na data festiva Teus primos Teus conhecidos Tuas irmãs E teus manos Unidos Pedem a Deus Para dirigir Teus planos Que essa data Se repita Se repita Por muitos E muitos Sãs Houve uma festinha Com bolo e buchada Lombo, carne assada Arroz e galinha Uma cachaça Pão de milho e ovo Para o mesmo povo Não havendo engano De hoje a um ano Tem festa de novo Preparei tua escultura Por um fino estatuário Mandei colocar no píncaro O mais finíssimo cenário Assim te oferecemos Presente de aniversário Assim te oferecemos Presente de aniversário Pois é, rapaz, meus parabéns A nossa querida Francisca E ao querido Bulei Que é o pai delas Pois é Nossos cumprimentos A Eunice A Margarida A Daguia A nossa querida Preta É A Francisca Alô Dona Chanuta Sem esquecer do nosso Querido Jorge O Ivan E ainda A figura do Ribamar A Dona Vera Meus cumprimentos A vocês todos Onde todos estarão Embalados ao som das violas De Tarinho Rodrigues E Nosso querido Ivan de Oliveira Isso no sábado, né? A noite Na festa do nosso querido Bulei Onde ele comemora os seus Setenta e quatro anos E A Francisca também vai aproveitar a caminhada E lá parte o bolo juntamente com o Gedeão Com a A filha e o menino O Jonathan E a menina parece que é Ei, já Esqueci o nome da menina Lígia, Lígia Não é Lígia Lívia Coisa assim Pois é Pra menina dela também, né? Pois é Pra todos vocês Tudo de bom, tá o quê? E continua o nosso programa Tributo aos mestres e o povo, Nuno Muito bem, poeta Tião Lima Boa noite, poeta Direto de Campina Grande Grande, Tião Lima Representante da nossa cantoria Lá na Campina Grande Segurou a casa do cantador por muitos anos Esse aí é uma fera É um trabalhador incansável Tem o Lima, viu, Nuno? Tem uma média de 5 a 6 horas de rádio todo dia, viu? Eita, Deus do céu As emissoras de lá Rádio Cidade de Esperança Rádio Alterna Ih, eu esqueci de o nome Mas, rapaz, eu tô ruim que tô danado Borburema Eu sei que tá As emissoras de Campina Grande Eu trabalho em todas, né, rapaz? Você, poeta, tá parecendo aquele cara que comprou o remédio pra esquecimento Esqueceu de tomar o remédio, né? Tô parecendo, né, rapaz? Pois é Sei que ele tem trabalho em várias... Um bocado de emissoras lá na... A Rádio Cidade de Esperança é seguro, né? E tem as outras... Também que ele trabalha lá Então é o seguinte Tião foi presidente da casa do cantador Que eu soube, né, que eles mudaram o presidente, né, Tião? Pois é Santinho Luiz segurou um tempão Aí agora o Tião segurou Acho que agora tá com o Erasmo Ferreira Mas o Tião é natural de patos Figura extraordinária Uma figura humana Trabalhador incansável Pois é Viu? Vou abraçar você, Tião Eu cantei... Fim um bocado de cantorias Vim umas 10 a 15 cantorias Que eu nem lembro mais Lá na minha região Com o irmão dele, o Manuel Basílio Lá, Pão de Homem A voz bem pequenininha Mas era cada verso danado Era um cantador estupendo, o Manuel Basílio Viu? A gente pra acompanhá-lo Tinha que suar a camisa Lá, Pão de Homem Lá, Pão de Homem Não dá nada Pois é Que eu fui Privilegiada, rapaz Arara criou Desde que ela passou a município Que ela adotou Josué da Cruz Como filho E realmente Josué nasceu Onde hoje é o território Que depende... Não, é o município de Arara, né? Que antes era Serraria Arara pertencia a Serraria E você chega hoje lá em Arara Na Câmara dos Vereadores Vai logo na frente Casa Josué Alves da Cruz que coisa linda né rapaz e a gente tem mais que agradecer isso aí né rapaz agradecer a cultura e ao povo de Arara por esse reconhecimento é também o Josué primo legítimo do Mariso Moreno que foi justamente o fundador não foi o fundador mas foi quem deu vida a Arara desde que ela emancipou muito bem, um abraço aqui a todos os ararenses quem é que não tem saudade da rua do Assudo do meu tempo de jovem rapaz a rua do Assudo tinha a nossa universidade né, a turma aprendeu muita coisa lá muito bem poeta a Marta Fernandes, ela fala boa noite poeta aqui em Taipas, São Paulo um abraço pra minha família Fernandes alô Marta, obrigado a você viu, recomendações a toda família Fernandes muito bem Benha Santos os ouvintes admiradores só na escuta vamos de partida saudosa para todos os ouvintes vamos de partida saudosa e tal vamos lá poeta partida saudosa vamos a gente tem um pedido de de desprezo de amor viu, não nasce não esqueça pedido da Ivonete Ivonete, muito bem da Ivonete e Bento lá em lá na nossa pérola verde do Atlântico Paraíba do Norte capital dos paraibanos vem gente, o autor é Emmanuel Pedro Clemente cantador de Belo Jardim a voz da biture adeus queridinha que eu vou viajar se Deus me ajudar ainda volto aqui não posso te amar porque sou sujeito mas levo no peito saudades de ti Sabes que te amo tão secretamente que o amor da gente não pode durar já estou sabendo que não me convém eu te querer bem sem poder te amar quem ama escondido só ama com medo temendo o enredo da boca de alguém esse motivo não pode dar certo não poder estar perto de quem quero bem não posso estar perto de quem tanto adoro eu lamento choro suspiro e reclamo vou partir pra longe viver noutro canto pra não sofrer tanto perto de quem amo talvez talvez viajando eu me saia bem se você também de mim se lembrar quem sabe se o tempo pra nós ainda mude Jesus me ajude e eu possa te amar tenho tenho gasto tempo dinheiro e passada pra tua morada só pra te abraçar quando não te vejo volto pensativo por esse motivo eu me ponho a chorar sem o teu abraço sem o teu carinho sem o teu beijinho não tenho prazer sem sentir o cheiro do teu lindo rosto eu sinto o desgosto de enlouquecer sem o teu carinho sem o teu amor de tristeza e dor me desmanchou em pranto não posso não posso estar perto de quem me adora daqui vou embora pra não sofrer tanto te deixo pra outro que possa te amar vejo-se vindar a nossa amizade para não dizeres que te empalhei ou atrapalhei tua mocidade amizade E as que te incomodei, e os beijos que dei em teu rosto santo. Vou partir pra longe e viver no teu estado. Triste e desprezado, como um sofredor. Onde ninguém saiba quem fui no passado, se já fui amado ou não teve amor. Onde ninguém saiba quem fui no passado, se já fui amado ou não teve amor. Eita, benção, Manuel Pedro Clemente. Obrigado, mestre. Partiu, mas deixou três clássicos, né, rapaz? Partida Saudosa, Amor de Mãe, Eu, Ela e a Saudade. E o povo, nono. Muito bem, poeta. Aqui um recadinho pelo perfil da Maria das Graças Silva. A pessoa fala, boa noite, meu nome é Olívia, sou amiga da Graça e de Lindalva. Muito bem. Valeu, menina. Obrigado a você. Então, juntas, juntas e misturadas lá, assistindo a gente. A Maria das Graças, Maria da Luz, de Toritama, ela fala, poeta, se der, cante Lua Divina. É, Lua Divina, ela gosta, viu, de Lua Divina. Isso aí. Bernadette Ferre, estive em Arara há quatro anos atrás e passei na Rua do Açude, olha aí. Tá vendo? Rua do Açude. Aquela rua antigamente, Bernadette, era a Rua da Farra, era a boa de mãe. Josefa da Penha Marques, boa noite, Sebastião. Valeu, Penha. Obrigado a você, nega. A Penha tá lá na Vila Maia, município de Bananeiras. Prédio da nossa querida Paraíba. A Penha é minha ouvinte desde que ela era menininha, com uns 13, 14 anos. Eu, com uns 17, 18, mais ou menos, viajando com beija-flor por aqueles engenhos do município de Serraria. Engenho Paulo Afonso. Engenho Triunfo, rapaz, era Triunfo. Ela morava. Engenho Mazagão, Baixa Verde. É, rapaz. Camileira. Engenho Cajazeira, engenho Poções. Engenho Pintura, São Geraldo. Engenho Saboeiro. Eita, que engenho pra danado, hein, nono? Hoje não existe mais nada disso. A maioria, a grande maioria deles é tudo saudade, né? É. Não existe mais. Porque, aliás, na nossa região tinha a família do Major Alvídeo, viu? Eles moravam lá no Curimataú, mas eram donos de engenho. Aham. Era, no município de Serraria. As figuras, né, rapaz? Pois é, rapaz. Era os homens do poder naquele tempo. Aqueles galegos enfronhados, tudo em, era todo mundo na chuva, né, rapaz? Senhor de engenho. Mas acabou essa marmelada, né, rapaz? Mas, infelizmente, o nosso país, ele foi criado assim, né? Tudo foi dado aos nobres, né? Nobres, entre aspas, né? Porque, na verdade, os portugueses trouxeram pra cá o que existia de pior na Europa, né? O que existia de pior, eles trouxeram e jogaram aqui no Brasil, né? Tudo que era bandido, safado, que tinha lá na Europa, trouxeram pra cá. E foi daí que surgiram as famílias nobres aqui do Brasil, desses ricos, entre aspas, né? O rapaz começou com uma bagunça danada. Chegaram, estupraram as nossas índias, arrebentaram. Acabaram com o nosso país, as nossas marcas. Engravidaram as pobres das meninas, encheram de filhos por elas por aí afora. Aí ficou uma salada danada de índio com português. Pois é. E sabe quantas vezes eles assumiam? Nenhuma, né? O cara era criado aí, como Deus criou a batata, por isso que até hoje tem esse problema. Eita, rapaz. E daí surgiram, né, os donos de estados, né, de Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte. Os estados de forma geral, principalmente os do Nordeste, surgiram dessa turma aí que vieram meio bagunçada lá da Europa. O negócio é sério, viu? Eram degredados, velho, criminosos lá da terra que eles dão... A escória que não valia nada mesmo. Isso, que não valia nada, trouxeram pra cá. Eram tudo pra cá. Exatamente. Vamos, Noni e o povo. Vamos lá. Marcelo Jurema, boa noite, Sebastião. Boa noite, Noni e o povo, Noni. Pois é, Marcelo, tá chegando, hein? Esse aí é o fazendeiro lá da Bahia. Fazenda Jurema, é. Grande Marcelão. O fim de ser o Antônio Jurema. Muito bem, vamos atender o pessoal. Então, poeta, vamos atender a Ivonete Bento, então, com desprezo de amor. É, esse desprezo de amor... É uma dozinha de cotovelo do velho baixinho, tá? Vai pra nossa livramento Bento, pra Francisca, aqui em Piracicaba, pra Marisete. Pra Vandilda. Toda a família do meu amigo Antônio Bento. Que saudade, Antônio, hein? Veio bom, camaradão. Sinti Pizerra, município de Pananeiros. Das minhas escaramuças de molecão. Cantador jamais irresponsável que nenhum anjo. Vamos lá. Desprezo de amor. Grava aí, Seu Nício, você me cobrou. Porque, aliás, hoje ela cobrou poemas como... Esqueci, amor, saudade e desgosto. Zé Sobril. E desprezo de amor. Eu cheguei a real conclusão Que cupido trama contra mim Sou um nauta num barco à deriva Viajando por mar e sem fim Macambuzio tentando entender Que desprezo de amor é assim No começo do nosso romance De desejos e ansiedade Eu pensava que tinha encontrado Em você minha carameta Você mesmo me fez enxergar Que aquilo não era verdade Quando passo em frente ao local Dos primeiros encontros da gente Eu pergunto ao tempo Por que acabou-se assim de repente Um amor que nasceu tão bonito Sei agora saudade somente Foram tantos momentos frustrados Com você me tratando à toa A cabeça nadando nas nuvens Mas fingindo que estava na boa Simulando a mil maravilhas Parecendo ser outra pessoa Se o nosso amor não deu certo O culpado de tudo fui eu Cegamente lhe amei demais Friamente você me esqueceu Só restando lembranças amargas Do desprezo que você me deu Por você eu mudei totalmente Toda minha maneira de ser Até mesmo das suas mancadas Eu fui sempre o último a saber Só lamento que na vida inteira Não fiz nada pra lhe merecer Todos nossos projetos e sonhos Seu malvado coração alguns Acabou até meus sentimentos Quando em fotos você se expôs O meu sangue não é de baratas Pra sozinho amar por nós dois Quando o tempo calar minha voz Fica num epitáfio Um amém Nesta pedra repousam pra sempre Os restos mortais De um alguém Que sofreu e viveu seus amores Mesmo sem ser feliz com ninguém Que sofreu e viveu seus amores E não foi feliz com ninguém Eita velho Bastião Marinho Ruedeira danada né rapaz Que dor de cotovelo Negócio é bravo né Nuno Essa é bravo Essa é terrível Essa é coisa pra cachaça né Pra quem gosta hein Pra quem gosta rapaz É o prato cheio Verdade Bem ainda agora há pouquinho Tava o Maurício O Maurício Hermínio com a gente E agora o mano dele O Moacir Lima Boa noite meu amigo Alô Moacir Um abraço a tu velho É tudo Ainda são meus parentes A mãe deles é da família Hermínio né Isso É lá Viu É da linha de semana É anulino Tudo parente de semana é anulino São filhos do Zezinho Ei que saudade do Zezinho Lima Beta Souza Dantas Boa noite grande poeta Foi grande amigo do meu pai Simeão Caetano É Beta 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 Muito obrigado minha linda Por mais você ter entrado em contato Mais uma vez tá Teu pai foi um irmão Que eu tive Nos meus orientadores Do mundo da cantoria né Primeiro Era o cantador do meu avô Nesse Antônio Marinho né Pra o meu avô Só existiam dois cantadores Simeão Caetano e João da Silveira O resto O resto era resto O resto era resto Ele ficou muito feliz Uma noite que eu levei Simeão eu levei várias vezes Lá pra cantar pro meu avô Agora João da Silveira Eu só consegui levar uma vez Viajei com o João uns quatro anos E peguei uma dessas caminhadas Eu levei o João lá Pra Lagoa dos Pinhões Deu uma cantigona danada Era gente demais Andei o João deitou e rolou né rapaz Meu avô disse Pronto meu filho Agora você já pode jogar Sua viola nas costas E pode jogar no meio de um Tem o meu apoio Eu digo tá bom Olha que maravilha né rapaz Bem com a gente É de Nalva Martins Gomes Boa noite É de Nalva Martins Gomes É Ah rapaz É a Nalva Mulher do neném Oi rapaz Um abraço a você Nalva E aí Ao teu pai E toda turma Aí da nossa Do nosso Goiânia Da Cacimba da Vaz Esse recanto da Palma Recanto aí do meu bom sucesso Toda turma de Mané Chico Eita Saudade de vocês gente Pois é aproveitar aqui Até agradecer de novo Que ela foi lá Nas minhas publicações lá Comentou Agradeço de novo Porque a gente De vez em quando Publica algumas coisinhas Lá na nossa página também Muito obrigado aí Viu Ela conhece bem aquele pedaço Eles moraram ali Naquelas quebradas ali Conhece lá né Ai maravilha Conhece Muito bem Olívia Josefa da Silva Eu quero ouvir o Irapuru da Saudade Opa Quem foi um A Olívia Josefa da Silva Acho que é a primeira vez dela aqui né Olívia Seja bem vinda viu Olívia o Irapuru da Saudade Bonita Um bonito pedido Pra gente lembrar Nosso eterno Francisco Galvão de Souza Nosso querido Chico Galvão né Muito bem Cantou nesse palco muitas vezes Muitas vezes né poeta É Com a gente também Com a gente também A Maria de Lourdes Oliveira Assistindo aqui direto de São Paulo Alô Maria de Lourdes Oliveira Muito bem E a gente tem pedidos aqui Vamos lá pra Maria da Luz Lá de Turitama Lua Divina poeta A Lua Divina A Lua da Luz Vamos lá ouvir Lua Divina A letra é de É de Otacílio Batista Patriota Tá E o A melodia É de Eliseu Ventania Eliseu Era o rei das canções Nasceu na cidade de Martins Zona Oeste do Rio Grande do Norte Otacílio Batista Patriota Era da casta de São José do Egito Hoje Itapetim Quando ele nasceu eram Buranas Hoje é Itapetim Alô Eliane Maria Sumiu né rapaz Nunca mais apareceu Cadê tu Eliane Viu Pois é Então Juntou A capacidade de De Otacílio pra escrever E a melodia de compor O nosso querido Eliseu Ventania né Vamos lá De Eliseu E Otacílio Batista A pedido da minha querida Maria da Luz Lá de Turitama A creste pernambucano Lua Divina Perengrina feiticeira Tão brasileira Como não tem outra igual Angélica Pela sua formuzura E noiva pura Dos poetas do sertão Não tenho lar Nem esposa Nem carinho Um só filhinho A quem dê meu coração E por viver sem prazer E tão sozinho Só a ti ou lua Dediquei essa canção Eu quis amar E gozar Felicidade Só a maldade Encontrei Mas fiz o bem E vendo a lua Essa rainha Tão sozinha Eu também quis Ser feliz Sem ter ninguém Aqui na terra Tudo erra E não convém A gente amar E esperar Por quem não vem É sem virtude Não ilude O amor terreno É tão pequeno O sol, a lua Eu quero o bem Mulher ingrata Que maltrata E não tem pena Você condena Do amor A confiança Viva, tranquila Ó, Dalila Até o fim Que para mim Eu vi morrer Toda esperança Eu não pensava Eu não pensava Quem amava Até sofrer Para saber O que era Ingratidão Não há razão Pra quem ama Sofrer tanto Se amor Se amor é santo Como é santo Coração Pobre poeta Que vegeta No abandono Um cão sem dono A vagar na escuridão Pobre cativo Sem me vivo Sem ter pão Quero fazer Quero vencer Não venço Não Mas vendo a lua Companheira Em meu relento Seu sofrimento Multiplica Minha dor E nesse pranto Num recanto Lá da rua Somente a lua Compreende O meu amor E nesse pranto Num recanto Lá da rua Somente a lua Compreende O meu amor Ei, Maria da Luz Lua divina De Otacílio Batista E Eliseu Ventania Cusa maravilhosa Muito bonita, viu? Bem, a Maria da Luz Diz que está assistindo Aqui em São Paulo Ela fala que é lá De Prata Na Paraíba, viu? Oh, rapaz É lá da Prata De Zé Marco Lino De Zé Marco Lino Nosso eterno compositor Saudoso Zé Marco Lino É, rapaz O autor de Fazenda Cacimba Nova Serrote Agudo Só coisa bonita, né? Coco de Sumé Pássaro Carão Mas tem muita coisa, né? Muita coisa bonita, viu? Era um poeta de mão cheia É Bem, vamos lá A Maria das Graças Silva Ela fala o seguinte A Lindalva está pedindo Carta de Saudade Quer oferecer a uma pessoa Especial de São Paulo Carta de Saudade Conheço, não Nunca ouvi falar Carta de Saudade É Se você souber de quem é Lindalva, fala pra gente aí Tá bom? Valeu, Lindalva Vamos substituir aí Por outra mulher, vai? A Beta Souza Ela fala É um grande prazer Pra mim estar ouvindo O senhor cantar Beta, eu fico feliz Com o seu contato Viu, nega? Tudo bem O Titico está sempre com aqui O Titico é primo dela Da Beta, né? O Titico está com a gente aqui Às quartas e quintas-feiras Viu, meio-dia Isso, radiocram.com.br Se você quiser curtir Curtir teu primo É só ligar Meio-dia À uma da tarde Radiocram.com.br Muito bem Fátima Alves Boa noite, poeta Estou em Cacerengue A Fátima que é a historiadora Lá do Cacerengue, né? Ô, alô, Fátima Rapaz, eu vou ter que conhecê-la Quando eu for a Cacerengue, né, rapaz? Eu preciso encontrar duas criaturas Ela e o rapaz lá do Salgado Que é cordelista também Um monte de jovens ali De Cacerengue Chegou pra mim e disse Rapaz, a gente conhece muito você Porque o professor orienta a gente Não sei o quê Não sei o quê Rapaz, que bom Quer dizer que a cultura tem jeito O que falta é iniciativa, né, rapaz? Falta iniciativa, né? Principalmente... Alô, professores Criam vergonha Dão literatura Nas escolas Na verdade o que falta É o engajamento do poder público, né? Os professores às vezes Têm até boa vontade Mas eles não podem fugir muito Do cronograma que é Colocado pra eles, né? E aí depende muito Do secretário de cultura Depende muito Dos prefeitos também De terem uma cabeça aberta pra isso, né? E tem um monte de professores Que não sabem nem o que é isso Infelizmente Infelizmente Pois é Vamos lá A Olívia Ela fala o seguinte Ela mora em Campina Grande Na Paraíba, viu? É Olívia? Ela tá aqui Tá em São Paulo É isso, né, Olívia? Deixa eu ver se eu pego aqui A mensagem dela Ah, tal, tal, tal Não, ela não falou Onde é que tava, não Mas é lá da Paraíba, né? É Olívia Lá em Campina Grande Isso, ela pediu o Irapuru, não é isso? Ah, ela pediu o Irapuru de Chico Calão Isso, vai cantar daqui a pouquinho, tá, Olívia? Também com a gente Maria de Lourdes Oliveira Alô, Maria de Lourdes Oliveira Ah, Maria das Graças Silva A minha casa tem três amigas Que tá ouvindo Que tá ouvindo vocês Lindalva, Olívia e o Gessino Oh, Gessino Deve ser Gessino Gessino, acho que é Gessino, né? É A Maria da Luz Obrigado, poeta Valeu, da Luz Você manda, Gessino Muito bem A Luz não entrou em contato ainda, né? Porque a Luz também é É Como é que é? É É É É tranquila, né, rapaz? É assídua Companhia das nossas Das nossas Caminhadas Hoje ela deve estar em outras paradas, né? Bem, a Penha Santos Estou ciente que o horário Está se aproximando Para o final da live Já compartilhei Ouvi lindas canções Agora é só curtir até o final Deus abençoe todos nós Para a próxima quinta-feira novamente É isso aí, Penha É isso aí, Penha Eu que te agradeço eternamente, nega Mais uma vez, tá? Nosso querido Rizomar Marcena Boa noite Muito bom Grande Rizomar Velho Luiz Isso, Rizomar que é cantor gospel, né? Tá nova E nos próximos dias aí Tem lançamento aí Estou sabendo, viu Rizomar? Estou sabendo, rapaz Tem lançamento lá em Cacerengue Lá do CD Do nosso querido Rizomar Pessoal de Cacerengue Todo mundo lá para curtir aí o Rizomar, tá bom? Ele é médico Ele é médico de celular, viu? É, né? Grande Rizomar Quem tiver celular gripado É só dar uma passadinha lá Que Rizomar arruma Olha aí Olha o comercial Rizomar Dois comerciais, né? Porque eu falei aqui também Do lançamento aí do CD do Rizomar E vai ter lá uma apresentação E todos os Cacerenguenses Que, né? Que seguem a palavra de Deus aí Acompanhar o Rizomar aí Tá bom, gente? Vamos lá É... Josefa da Penha Marques Sebastião, mande um alô Para a turma de Arara Marinese, o filho Filho de Otaciana Ferreira Para Marina Celina Essa esposa Chegou meio trocada aqui, viu? Josefa Escreve novamente aí pra gente Tá bom? Mas é isso Vamos mandar um abraço Para a turma lá de Arara Pois é Viu, Pé? Obrigado a você, viu? Então você já mandou Um abraço para a turma lá E a gente Canta para o povo de Arara A Lindalva Cavalcante Ela fala Carta de Amor e Saudade Moacila Aurendino Sebastião da Silva Ah, rapaz Carta de Amor e Saudade Outra hora eu te atendo, nega Hoje eu não estou bem Embalado nela, não Mas tem muitos anos Que eu não canto Carta de Amor e Saudade Ele vai estudar ela direitinho, viu? Lindalva e depois ele canta Para você Agora dessa a gente está tendo Isso, numa próxima live aí, tá bom? Beta Souza Titico e Raimundo São meus tios Ah, é, são tios É, pois é Eles são irmãos de Simbião, né? Agora por parte do Do senhor Manoel Caetano, né? Que a mãe A mãe da A mãe Ah, rapaz Tem uma salada A salada é grande Ih, rapaz Agora foi que eu notei É um negócio Titico é tio e primo É família É família da família, né? Titico é tio e primo Que a mãe do Titico é tia Da Beto Muito bem Antônia e Gino Boa noite, poeta Nono em produção Tenha uma noite de paz E vamos ouvir canções Deus lhe abençoe Valeu, quem foi? A nossa amiga Antônia e Gino Valeu, legal Obrigado a você Ela já tá sempre com a gente Tá sempre com a gente, isso A Olívia É, quero ouvir Flor do Mocambo Olha aí É Muitos pedidos aqui E a Beta É, fala o seguinte Ainda vou trazer o senhor Titico aqui em Valinhos Valinhos, rapaz Eu conheço Lá um pedaço aí Muito bem É Bem, a Olívia tinha pedido anteriormente O Irapuru da Saudade, né? Vamos a ela, poeta? Vamos lá, Olívia Vamos atender a tu Cantando o Irapuru da Saudade Do nosso querido Chico Galvão Vamos lá Cantador de viola é bicho relaxado, né? Por exemplo, esse programa é um desafio, viu? Viu, Nuno? Sabe por quê? Pois é Que a gente atende o pedido no tranco do ouvinte, né? Exatamente Não tem nada, não tem nada programado, não Poema que você cantou Tem mais de 20 anos que não canta Sem ensaiar, sem nada É obrigado Pois é E eu acho que é isso que a live é O diferencial é isso, né, poeta? Se a gente chegasse aqui com tudo já programado Tudo bonitinho Talvez não interessasse tanto Como é uma coisa ali de bate e pronto Acho que tá valendo, né? Pois é É o ouvinte pedindo e a gente atendendo sem ensaiar, sem nada Exato Tá top pelo meio, mas tudo faz parte Pois é, vamos lá Chico Galvão de Souza Nosso popular Chico Galvão, cantador de cajazeiras Ele nos deixou esses dias aí Ele é de Zéu Pereira Generino Batista O último dos cantadores famosos do O sertão de Teixeira Da Serra de Teixeira Generino Batista O irapuro da saudade Que tanta simplicidade Tinha na sua sereste Cantava tão inspirado Mas um dia inesperado Ele foi arrebatado Por um gênio da floresta Bebiam água na fonte Das ninfas do horizonte Que na floresta existia Depois que se saciava Pulava, se peneirava Abrindo o bico Cantava com a maior alegria Com sua voz de cantor Frasia vínculos de amor Em todos os corações As índias mais delicadas Bonitas e perfumadas Ficavam apaixonadas Ouvindo suas canções Inspiravam mil poetas Se ocultava das setas Dos temíveis caçadores Enfim o dia passava A noite se aproximava Eles se agasalhavam Eles se agasalhavam Em rama e letes de flor O iraburu não sabia Que na floresta existia Um inimigo fatal Era um gênio assassino Que invejava seu hino Com a arma do destino Querendo fazer-lhe o mal Certa vez Certa vez virapuru Foi passear no Ibu Que a sorte lhe ofereceu Lá o gênio da traição Coberto de ambição Com o mangarmã na mão Velozmente apareceu Velozmente apareceu Calado sem dizer nada Uma seta envenenada Detonou no peito seu Talvez olhe o coração Talvez olhe o coração A seta da traição E o grande rei da canção Rolou no chão e morreu Hoje naquela floresta Ninguém ouve mais seresta Na voz do rei da canção Toda floresta ilutou-se Até o vento calou-se E o velho Ibu Transformou-se Num túmulo de solidão Saiba, higênio, traiçoeiro Que quem mata um seresteiro Um dia morre também Conserva-se Isto em sentido Jamais serás esquecido Crime não fica escondido Teu castigo um dia vem Saiba, higênio, traiçoeiro Que quem mata um seresteiro Um dia morre também Conserva-se Isto em sentido Jamais serás esquecido Crime não fica escondido Teu castigo um dia vem 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 No final dos anos 60 Dos anos 70 Depois ele ficou a temporada aqui em São Paulo Já morando em São Paulo Ele ficou aqui com a gente Quase toda semana a gente fazia trabalho Pois é E o povo não ainda tem? Pois é A Beta ela fala é verdade O Titico e o E o Raimundo são primos, né? São primos e tios Do lado da mãe dela Porque a mãe da Beta Era irmã da mãe de Titico E o pai de Titico Aí como é que a gente faz agora? Agora é danoso É uma bagunça danada o negócio, né, pai? Eita, Deus Eu confesso que eu não entendi nada, Roberto E o pai era irmão Tá tudo certo É isso aí, olha só A Marta Fernandes Ela fala um abraço pra Cinti Vajota Todos da minha família Cinti Vajota de quem foi? Isso, é a Marta Fernandes Ô Marta Fernandes Obrigado a tu, rapaz Ah, ela é filha da nossa querida Glória Esqueci de falar deles, rapaz É uma cadeira cativa lá, rapaz Pessoal tá sempre com a gente, né? Meu querido Jacó Pra quem eu canto todos os anos Quando eu vou na Paraíba Tem muitos anos, né, rapaz? Cantando direto lá no pedaço Então um abraço ao Jacó Ao nosso querido Geraldo Ao Pedro Didão Vai pra Glória Ainda vai pra o Mazinho Pra o Hélio Pra o Eduardo Pra o Biroxa no Rio O Biroxa tá lá no Rio E o Zé Garcia Tudo lá no Rio, né, rapaz? Pra toda a família Do Dom Pelonha Nosso abraço aqui direto De São Paulo Terra da Garoa A Esmeralda Fernandes Boa noite Sebastião E toda a sua maravilhosa equipe Um cheiro, meu nego Um beijo no seu coração E todos e sua equipe Fiquem com Deus Até a próxima semana Com a graça de Deus Eita, minha preta Você chegou atrasada, viu Chegou não, nega Chegou na hora certa Ela chegou e falou O som tá baixo Ela chegou e ficou reclamando É Mas a Maria das Graças também O som tá muito baixo Mas nós não mexemos aqui não Acho que teve alguma Oscilação aí, viu Né Tem uma oscilação Da internet Por isso que baixou A gente não mexeu no som não Do jeito que começou Continua Valeu Esmeralda Um cheiro grande Da túnega É isso A produção falou Que o nosso tempo já dançou Já passou Faz tempo, né Ih, rapaz Mas ainda tem canções ainda Isso, mas a gente vai fazer o seguinte Vamos fechar hoje, poeta Com a Flor do Mocão Também é pedido da Olívia Hoje ela foi contemplada aí Com duas canções Maravilha, hein E pra fechar aqui O Francisco Felismino Gonçalves Chegou por aqui Batendo palminhas Alô, Francisco Felismino Esse é o vinte a si do nosso É um amigo Vé de vinte o chão Chega no finalzinho Mas não deixa de chegar, né Lá de Campo Grande Cidade Morena Capital do Mato Grosso do Sul De onde eu trago Uma saudade danada Fizem muitos trabalhos Naquele pedaço Eita, meu Deus Que saudade Pois é O Francisco Felismino É lá de Campo Salle Lá pertinho da Chapada Do Araripe Na divisa do Ceará Com Pernambuco Mas mora em Mato Grosso Há muitos anos Mato Grosso do Sul E ele toca viola também Viu, None Ele tem uma viola Também Ele faz um saga Agudanato Pois é, vamos lá Flor do Mocambo Isso, vamos fechar hoje Com Flor do Mocambo Então, poeta Tem um coqueiro Da Bahia da Mina Ah, tem um coqueiro ainda, né O coqueiro é pra encerrar Em dois, dois, três, prof É de quem? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê quem é a do Nanada do Vou procurar nas mensagens aqui, tá bom? Vamos lá O autor é Apolônio Cardoso Quem gosta também de muito de Flor do Mocambo De vestes, né? De traje por aí afora Do mundo da moda Eu não entendo muito do mundo da moda Mas eu tenho que aprender com ela alguma coisa Ela dá uma passada aí E conta pra gente como é que é E a gente prepara, viu, None Um comercial pra ela Maravilha Uma parceria A gente precisa, né Que até agora a gente só tem Itamar, cara É verdade A gente precisa sim Vamos lá Vamos lá O autor é Apolônio Cardoso Alô, Lourdes Silva A Lourdes disse que a Flor do Mocambo Vive entraiada no corpo dela Faz parte do sangue dela Dedico a você que está me ouvindo E talvez sentindo saudades também O flor do Mocambo Vestida de luto Lembrança de um fruto Dos beijos de alguém Foi de madrugada Quando lhe beijei Parti e chorei Vendo a imagem sua Poeta Boêmio Sem felicidade Cantando saudade Aos raios da lua Você, flor divina Tão simples, tão bela O flor amarela Do meu pé de jambu Sou triste Boeta Cativo Mas amo Por isso lhe chamo De flor do Mocambo Lhe dou as estrelas A lua Cascada no campo Amada no riso E o pranto Estrela candente Luz de vagalumes Nem anda Perfumes Aos versos Que eu canto Não tenho riquezas Pra lhe ofertar Navios no mar Nem copo a cabana Só tenho a viola A vida O molambo O flor do Mocambo Da minha Chopana Lhe dou o peixinho Que morre na areia Na voz da sereia Que canta escondida Eu só quero Eu só quero apenas Que os dias seus Se unam aos meus Nos dramas da vida Ondeio a guerra Pra ver seu amor Olhando a inocência Que tem seu sorriso Eu fico indeciso Sem saber o que faça Você é poema De felicidade Cantando saudade Na alma da razão Quando a mocidade Parte e vou embora Olhando a aurora Sem saber porquê Aí chorarei Já quase no fim Com pena de mim E pensando em você Termino o poema Olhando pra lua Linda Deusa nua Sentindo ciúme O flor do Mocambo Dos meus desenganos Ao passar dos anos Não perca o perfume O flor do Mocambo Dos meus desenganos Ao passar dos anos Não perca o perfume Eita, nono Flor do Mocambo Muito bem, poeta De Apolônio Cardoso Marta Silva Boa noite, mestre Opa, Marta Obrigado a tu Norte Silva Boa noite, poeta Muito atrasada Vou assistir minha flor Ela tava ouvindo Rapaz Chegou atrasadinha Mas chegou, né Luz Valeu Luz Obrigado a você Bem, quem tem Ouvintes Espectadores Antenados, né Tá sempre bem servido A Penha falou Coqueiro da Bahia É da Bernadette, nono Olha aí Geralmente eu não marco Coqueiro da Bahia Porque como fecha com ele Sempre Eu não marco De quem que é Mas tá valendo Obrigado, meu penha Lourdes É, Marinho Amo esta canção Francisco Felizmino Eu, Francisco Felizmino Tô assistindo ao vivo Sua live E também gosto De Flor do Mocambo Beta Souza Agora ela vai aqui Destrinchar a salada Vamos lá Três irmãos Casados com três irmãs E a irmã mais velha Casou com meu avô Por parte de pai Por isso eles são Meus tios e primos A salada foi grande Nos caidão Foi grande Foi grande É Zé Simeão E É E João Os três casaram Com três irmãos Ai, ai Mas é isso Viu É Beta Família é isso mesmo É uma grande salada Fazer o que Lourdes Silva Obrigado Boeta Valeu Um abraço grande Para você Produção Até a próxima Vá com Deus Valeu Obrigado Obrigado a você Tudo de bom Bom fim de semana Nosso querido Pernambuco Agora sim Fechando Com chave de ouro A nossa historiadora Lá de Cacereng Fátima Alves Boa noite Poeta Estou em Cacereng Fátima Se prepara Que o poeta Quer encontrar você Por aí Eu tenho que encontrar A Fátima E o rapaz Lá do Esqueço o nome dele Lá do Salgado Rapaz Ele é cordelista E é professor Ele é professor Em Cacereng Muito bem Poeta Então vamos fazer assim Poeta Vamos deixar tudo Para a próxima Quinta-feira Não é isso E vamos fechar Com o coqueiro da Bahia Vamos ser cantando Coqueiro da Bahia Agradecendo a todo O pessoal que participou A você que Colabora sempre Com as nossas lives Compartilhando Comentando Trazendo aqui As pessoas Para assistir junto com a gente Muito obrigado a todos Tenham um maravilhoso Final de semana E a gente volta Quinta-feira Se Deus quiser Vamos lá Poeta Corqueiro da Bahia Enfatizar mais um pouquinho Que os companheiros Me ajudem na caminhada Que eu tenho 3 horas De viola Todo dia Então se Sem Alguém interagindo Fica difícil Verdade Poeta Aí eu preciso de alguém Para me acompanhar A Rádio Ucrânia É 10 às 11 da manhã Meio dia À uma da tarde E das 6 horas Às 7 da noite Isso Rádio Ucrânia Ponto com Ponto BR Gente Só procurar Me ajudam nessa caminhada Maria da Luz Até quinta Até mulher Até quinta Se Deus quiser E aqui A Gabriela Marinho Ela que é lá de Itacoa Que é Cetuba Chegou com a gente Cheio de corações Aqui né Gabriela Muito bem mulher Valeu Gabriela Obrigado a você Vamos lá Poeta Corqueiro da Bahia Para a galera Encerrando nosso quadro Agradeço a todos vocês Pela companhia De uma hora Quase duas horas De cantoria Obrigado a nono Obrigado a Ailton Meu irmão Que é quem prepara Para a Fernalha E nono é quem Recepciona A nossa turma Eu simplesmente Pego aqui Já tudo prontinho Né rapaz Aqui é fácil Já pego tudo prontinho Mas tem que passar Pelas mãos do Ailton E do nono Né rapaz Depois que eles fazem lá Depois que eles pegam As pedras todas Que lapidam Aí eu pego aqui tudo Mil maravilhas É aquela velha história Né sozinho Ninguém vai a lugar nenhum Né Não tem que ser A gente sempre E outra mais O filósofo falou Que é explorando Uns aos outros Que a gente sobrevive Né Não tem jeito Não tem jeito É porque Desde que a criança É gerada no ventre Da mãe Já começa a explorar A mãe né É Tirar todos os nutrientes Lá de dentro Entendeu Não é brincadeira não Não é fácil Nasce aí é que é trabalho Cresce e continua Aí quando O cara Fica louco Que a criança cresce Cresce logo Pra parar de ter trabalho O que tem mais Até quando morre Rapaz Pra levar lá no cemitério Não tem jeito É obrigado Todo mundo levando Explorar Explorar os outros Outros É brincadeira não Rapaz Essa é Não é a vida A vida assim Vamos lá O que é da Bahia Mais uma live Que se conclui na nossa O crã Para aquele que é fã De vestido e boa sonora De repentismo De viola e melodia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Oito milhões de quilômetros quadrados Ficaram conectados na cantiga até agora Eu agradeço essa área pura e via Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Nosso Brasil inteiro hoje se ligou Ao nosso divino show de versos feitos na hora Mas foram só poemas e melodia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Foi extraído do nosso coco de roda Hoje em dia está na moda pra fazer verso na hora Essa embolada que é boa de melodia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Para você e essa estrofe derradeira Só na próxima quinta-feira estarei aqui agora Levando a todos a canção, a cantoria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vambora Obrigado, gente Até uma próxima Fica aqui Um abraço pra todos vocês